Salvação, Jogro Negros, Evandro na área, trazendo notícias, é claro, sempre, né, torcedor, do nosso Mengão aqui no canal Flabrabos. Mas antes de mais nada, vou pedir a você que ainda não é inscrito aqui do canal, família, se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição para o futuro e evolução do nosso canal aqui, família. Já que se inscreveu ou já é inscrito, amassa com força o dedo no like, compartilhe, nunca se esqueça de acionar o sino das notificações. Dito isso, vamos para as informações, eu vou falar sobre a escalação do Flamengo e a escalação do Fluminense logo de cara. Hoje tem Mengão, segundo jogo da semifinal aí do Campeonato Carioca e tem desfalque no time do Fluminense, tá? A provável escalação aí do time do Fluminense, né, é o Fábio no gol, Guga, Manuel, Felipe Melo, André, Marcelo, Martinelli, Lima, Renato Augusto, Arians, Keno e John Kennedy. Essa é a provável escalação do Fluminense contra o Flamengo hoje no Maracanã, às 21h, horário de Brasília. Jogo esse que vai passar na Band Esporte no canal Gold aqui do YouTube, tá? Então quem quiser acompanhar vai passar nesses canais aí. E a provável escalação do nosso time, do Mengão, é com Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pugá, Dela Cruz, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, tá? Tá? Cano e o Ganso, lá no Fluminense, vai desfalcar o time, eles não vêm a campo. Galera, vou falar pra vocês, sabe o que tá acontecendo com o Fluminense? Ó, é isso, tão peidando na farofa. Eles estão contundidos, beleza, mas nem a torcida tá acreditando no Fluminense no jogo de hoje. Hoje o Flamengo enfrenta o Fluminense, Flamengo esgotou todos os ingressos destinados a ele e o setor do Fluminense tá com menos da capacidade, só menos de 5 mil pagantes, tá? Lembrando aos torcedores que vão ao jogo do Maracanã hoje, galera. Chegam cedo porque vai ter mosaico. Além da força e do apoio da torcida rubro-negra, chega cedo que a torcida organizada do Flamengo preparou um mosaico e vai ter mosaico no jogo hoje também do Flamengo. Falar de uma notícia boa, Gerson ontem tirou os pontos da cirurgia que ele fez aí no Rins e agora deve ser ainda mais rápida a sua evolução e a sua melhora para retornar ao Flamengo. Isso é muito bom, isso é muito importante, isso que tá acontecendo. Falar também sobre a situação do interesse do técnico Tite no Iago, né? O zagueiro Iago aí do Sub-20, tá jogando aí a Libertadores. O zagueiro artilheiro fez os últimos dois gols aí que deixou o seu time lá na Libertadores, na final da Libertadores e Tite tá de olho nesse jogador e pode acontecer coisas boas aí, tá? Isso pode dar muito, muito certo e muito bom para o Flamengo, tá? A situação também é que o Flamengo seguiu treinando e agora treina hoje de tarde e só tem um preparamento leve para poder já ir para o estádio do Maracanã. Então tem um treinamento leve, uma preparação e depois parte para o Maracanã. Galera, deixa o placar de vocês aqui nos comentários. Seu comentário aqui para o canal é muito importante. Então deixa nos comentários o placar do jogo de hoje para o Flamengo e Fluminense e que dê tudo certo para a gente. Galera, eu não vou me esticar muito, só passei para poder falar a escalação sobre a situação do Gerson também e pedir para vocês se inscreverem no canal. Família, se inscreva no canal, compartilha se for possível e deixa o seu like. Valeu? Saudação, Jogo Negra. Estamos juntos. Fui, família!